E mais de 100 imigrantes venezuelanos deixaram o Chile neste domingo a bordo de um avião depois de não conseguirem cruzar a fronteira com o Peru. O governo chileno tem endurecido as leis anti-imigração. Um avião com mais de 100 imigrantes venezuelanos decolou neste domingo do norte do Chile em um voo de repatriação de pessoas que estavam retidas há mais de duas semanas na fronteira com o Peru. Centenas de imigrantes, principalmente venezuelanos, estavam na fronteira norte do Chile com a intenção de abandonar o país. Apesar disso, o Peru impedia a passagem, alegando falta de documentação. O país militarizou as fronteiras por 60 dias para reforçar a vigilância e, de acordo com a presidente Dina Boloarte, enfrentar a insegurança associada aos estrangeiros. O voo para a Venezuela, que decolou da cidade de Arica, quase 2 mil quilômetros ao norte de Santiago, foi realizado com uma companhia privada e não com uma pública venezuelana com viaça. Autoridades chilenas afirmaram que outros aviões devem decolar com migrantes, mas não necessariamente da mesma cidade. O Chile já tinha militarizado a fronteira norte do país em uma tentativa de controlar a entrada irregular de imigrantes. O Congresso aprovou leis que endurecem o controle migratório. Uma delas determina a detenção de quem não apresentar a documentação e outra amplia o prazo de detenção para possibilitar os trâmites de expulsão.